E aí pessoal, o Slack Jeff, tô no ambiente novo, logo logo vai sair vídeo aí no canal Queria apresentar pra vocês o nosso Bootcamp que vai acontecer logo logo, já vamos falar um pouquinho sobre É o Bootcamp Linux do Zero, tá? Vai acontecer dia 27 de maio, certificação aqui de conclusão, as aulas são ao vivo com suporte, tá? Então, são ao vivo, mas fica gravado na plataforma pra você assistir quando quiser Ah, não deu tempo de assistir, vai ser de noite, tá? Das oito às nove, às nove e meia mais ou menos, vai ser mais ou menos uma semana de Bootcamp, tá? Então, intensivão bem da hora E aprendizagem que vai ser garantida, tá pessoal? Você vai sair aqui sabendo muito de Linux, tá? Nesse tempo que a gente vai estar junto aí A gente vai pegar desde a base de fundamento, vai estar tudo aqui explicado, né? Administração do sistema, desenvolvimento em ambiente Linux, né? O que existe, as ferramentas que estão presentes aí nas distribuições, né? No mundo open source, software livre Sobre segurança, a gente vai falar também em projetos práticos, tá? Então, vai ser um Bootcamp diferencial, tá? Porque eu nunca fiz nada parecido O que eu quero fazer é uma coisa bem interativa, vai ser bem legal Aulas 100% práticas, tá pessoal? Quem pode participar, obviamente, iniciantes, né? Que são curiosos aí ou querem iniciar nessa área de TI Já profissionais também que estão começando ali a sua jornada, né? E também desenvolvedores aí que estão em busca de flexibilidade, beleza? O valor é esse valorzinho aqui, o R$34,90 O valor bem simbólico, como todos os meus cursos que eu faço Você fez o pagamento, tem algumas formas aqui Manda o comprovante aqui pra esse e-mail Tá? E a gente cadastra você Vagas limitadas, tá? Limitadas por quê? Porque a gente vai fazer via Jitsi E tem um limite lá de usuários, tá? Então, eu nem fiz, antes de fazer esse vídeo Já teve bastante vagas que já foram garantidas Então, pega lá pra você ter a sua vaga garantida Vai ser bem legal esse Bootcamp Bootcamp, eu acho que eu já fiz dois, se eu não me engano Sobre Linux bem da base do zero, tá? Saíram super bem, o pessoal gostou bastante Então, é algo voltado totalmente na prática aí Fechou? Então, o link tá na descrição E eu espero você aí Que você adquira a sua vaca Beleza? Um abração e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí